Música Oi gente, a gente contratou o Celso porque depois de muita pesquisa a gente pôde constatar que eles são os melhores mesmo O pessoal é muito nota 10, muito divertido e eu recomendo fortemente E aí gente, agora é minha vez Música Eu tenho que agradecer ao trabalho desse pessoal, que é um trabalho muito profissional São pessoas bem legais, nos deram a maior força em tudo, nas fotos, fotos lindas Obrigado e que vocês tenham muito sucesso no trabalho de vocês Eeeeeee, obrigada! Música